Música Sejam bem-vindos ao meu canal Hoje é dia de vídeo novo por aqui Eu trouxe para vocês o tutorial dessa maquiagem Para as festas de final de ano Espero que você goste Se você gostou daquele like Não se esqueça de se inscrever no canal E de comentar aqui o que foi que você achou dessa maquiagem E também de me seguir nas redes sociais Que em todas eu sou Tainan Nelly Se você quiser ver como é que foi que eu fiz essa maquiagem Bem rápida, simples e pá, cheguei Mas se você quiser trocar o batom Fica ainda mais linda Um beijo e vem conferir o vídeo Então, simbora Vamos lá começar no meu côncavo Como vocês já conhecem Que meu côncavo sempre Sempre é com esse rosa aqui Vamos lá Margar o côncavo A pálpebra e o côncavo Côncavo Agora eu vou pegar essa pálpebra aqui Passar no canto Não resta a pálpebra Vou passar com o dedo mesmo Subir bem essa sombra aqui E vou passar aqui no canto interno já Eu vou iluminar com ela Porque ela é cintilante Então Vou fazer os dois trabalhos Agora eu vou pegar essa pálpebra e passar aqui Abaixo da linha do... Vou pegar o lado que eu vou passar na linha da minha Agora é hora de alinhar Agora eu vou mudar a máscara De cílios Muita máscara de cílios Agora eu vou usar esse lápis aqui Para combate Andar Trelipi E aí Agora eu vou pegar essa pálpebra E aí Obrigado. Prontinho, essa foi a maquiagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar daquele like, não me faça bem. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.